Ah, isto aqui, o que se utilizava para barrer, como se chamava? Para barrer? Sim. Era uma bassoura. Bassoura. Sim, senhor. E para nos ver, para nos peitear, ou para... Para nos peitearmos? Sim, onde nos vemos. Tem um espelho e um peito. Aham. E para cortar? Uma tesoura. Sim, senhor. Uma tesoura. E para lavar as mãos? É sabão. Sabão ou sabonete. Sim. Há duas coisas. Há sabão e há sabonete. Há gente para lavar as mãos. E o que se compra na farmácia para desinfectar? Como se chama? Chama-no álcool ou... Álcool. Há álcool. É desinfectante. Também. É desinfectante. É álcool. É água. A gente esfrega. E... As mãos. Esfrega. Tem uma dor. Esfrega também. Sim, sim. E por exemplo, isso aí? Isso aí é uma... É uma cadeira. E se não tiver aquela parte das costas? Se fosse apenas o de abaixo? Agora, isto não há. Não há? Tem que ter isto. Sim. Mas aqueles assentos que não têm... Quem não tem esta parte para as costas? Isto é para cobrar. Para a gente se encostar. Para a gente se encostar. Mas uma cadeira... Uma cadeira tem que ter isto. Pronto. Tá, tá. E outra coisa. Quando... Antigamente... Quando havia festas nas localidades... Os vizinhos todos iam para lá comemorar as festas. Os padroeiros, isso e tudo. Estavam-se. Havia foguetes. Havia rodas de fogo. Hoje não há. Mas antigamente havia rodas de fogo. Era uma roda. Cheia... Cheia de luzes. E... E... Era coisa... E eram foguetes. Aqueles que sobem assim e que estouram. E os vizinhos da Espanha vinham cá também para as festas? Vim aqui na Esperança. Estavam aqui na Esperança. Todos os padres iam em festa. Eu ia ao senhor priori. Aí ia dizer a missa. Aqui todos iam dar uma festa. Era a festa que deu a senhora da Esperança. E ao contrário. Quando faziam festa lá na Espanha, os vizinhos de Portugal iam lá também aos bailes? Aí há que ser aí, pôs. Eu ia lá. Há que ser aí? Há que ser aí? Não, mas há que ser aí. E há gente daqueles casinos, aqueles bailos que havia. Oh, era tudo gente portuguesa. Era tudo gente portuguesa. Sim, senhor. E as pessoas falavam portuguesa e entendiam-se bem, não é? É. E diga uma coisa, como era aquilo, como conheciam as moças, bailavam com elas, como era aquilo? Naquela época, antigamente não havia motes. Antigamente não havia motes. Era o cordião, era uma concertina. E aí eu tocava e a gente parava. Os rebantes que as raparigas. E quando começavam um rapaz, uma rapariga andar juntos, como lhe chamavam? Um namoro? Era um namoro. Era um namoro. Um namorado, sim. Ah, casado e um namoro, sim. Era um namoro. E depois, quando já iam casar? Ah, pois, o namorado se vai estar casado. Vai estar casado. Pronto. E tinham aquele costume de ir pedir a mão e aquela coisa toda? Isso. Viam na casa dos pais dela? Isso. E como eram os casamentos? Como se faziam? Imagino que não era como hoje, que as pessoas vão para o restaurante, e tal e qual. Era diferente, não é? Antigamente, os casamentos faziam-se em casa. Não se faziam. Eu, quando casei, o almoço foi na casa da noiva. E depois do jantar e do outro dia, foi no nosso ponto. Comigo em casa. E a gente vinha, do Lagardes ou de outro sítio, vimos de casar que ia à igreja. Vimos de carroça. Um carro. Vimos numa carroça. Não era de carroça, caiu agora. Era de antigamente. Assim é que era. Tá bom. Agora, a noite, já vai vir o dia, como chamam a esse, que já começa a ver já alguma claridade no céu? Como chamam, o romper do dia, ou a alva? Então, agora, agora, a noite é o sol posto. Aqui, ó, depois do sol, é o sol posto. Agora, quando a noite, é a hora de nascer. O nascer do dia. Quando se faz dia. Resolva amanhã, e essa coisa toda. Agora, quando se faz dia. E aqui é, é o sol posto. E como o senhor acha que se fala aqui o português? É um português diferente do que se fala em outras localidades? Oh, isso é bem assim. Isso é, essa coisa é que há quem diga que a nossa fala portuguesa quer a fala mais clara do que há. Dizem que sim. Não sei certo, não é? Pode ser. Eu percebo bem o que o senhor disse. O que as pessoas falam aqui, para mim, eu percebo bem. Percebo bem, muito bem. E as pessoas mais novas, e as pessoas de mais idade, falam diferente? É. Nota-se uma diferença? Falam. Na vez que a pessoa mais nova, tem mais educação, e falam melhor, não é como antigamente. Antigamente, não havia escolas. Ah, estava a falar que hoje, que as pessoas já têm, vão à escola, já é um bocadinho todo diferente. Porque antigamente, antigamente não havia, havia escolas, mas eram poucas. De lá onde as pessoas já sabiam? Ou, mas foi agora num fim, no meu tempo, eu tinha que vir lá de volta, que são sete quilómetros, à escola, aqui, à Esperança, a pé. Ia depois, passou a ouvir uma escola, nas ostras de baixo, passou a ouvir outra vargem grande, ali no marco, passou a ouvir outra, nas ostras de cima, e passou a ouvir outra, aqui, outra roba, uma grande que eu ia fazer, agora já não é de Lima. Já está tudo em Roche. Então, os miúdos daqui da Esperança, têm que ir para a Roche para estudar? Têm que ir a Roche. Já acabou. Só está aí uma escola. Não é a escola que lê-me. É o senhor, já, para para os miúdos, aí, cinco, quatro anos, assim, mas foi tudo para a Roche. Vê-lo lá, tocava, perdeu-lo daqui. Ia focá-los. E Dante era, isto é tudo, cuidado, e Dante era tudo a pé. E hoje, a pé, não anda ninguém. Não. Não vê o senhor, não vê agora. O que nasceu um carro tem dois. Pois, e uma moto. E uma moto, e uma bicicleta, hoje tem tudo. Mas Dante não havia, não havia dinheiro. Claro. 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 E a Roche, você conhece a Roche? Ainda não fui, acho que irei na segunda, ou por aí. E a Allegreti também, tenho que ir a Allegreti. Aí, em Roches, só havia um doutor que tinha um carro. Não mais ninguém tinha carro. Foi o doutor que casou com uma muito rica, ainda Roches, e o senhor comprou um carro. Um lado, tinha que ir de cavalos, a ver os doentes, tinha que ir a pé a ver os doentes, e tudo assim. Isso mudou muito. Ah, mudou. Não são alcançando a Roche. Não. Não.